Ana Maria Braga é uma das apresentadoras mais carismáticas e queridas da TV aberta. Não à toa é uma companheira fiel de quem vê as manhãs da Globo, emissora onde trabalha há mais de 20 anos e protagonizou momentos hilários. Mas algumas situações não divertiram tanto assim e foram uma verdadeira saia justa. Ana Maria Braga recebeu o Tiago Leifert para um café da manhã e acabou chamando o apresentador de namorado. A intenção era falar a palavra convidado, mas a gafe rolou ao vivo e a loira teve uma crise de riso. Por sorte, o jornalista esportivo entrou na onda e disse que ela não deveria ter revelado o segredinho porque sua mulher estava assistindo a atração. Já pensou se ele fosse casado com uma ciumenta? E o susto que Ana Maria deu em Glenda Kozlovski? Quando a loira recebeu a ex-apresentadora esportiva da casa, inovou com uma cadeira de três pernas. O resultado foi um tanto embaraçoso para a convidada, que precisou ajudar a anfitriã a sair do chão. Thaís Araújo se recusou a provar uma receita com abóbora que Ana Maria preparou na atração e deixou a apresentadora um pouco sem graça. A situação causou um alvoroço na internet e levantou um debate. Você comeria por educação? Um episódio parecido aconteceu nos bastidores do Mais Você e deixou Ana Maria irritadíssima. Jade Picon foi convidada para ser jurada do quadro Superchefinhos, mas depois precisou ser substituída às pressas, porque ela é vegetariana e os pratos finalistas eram todos feitos com carne. O erro incomodou a apresentadora, mas foi contornado e nem chegou ao ir ao ar. Agora, sem sombra de dúvidas, o pior que poderia ter acontecido ao vivo já rolou. E foi num caso gravíssimo de racismo envolvendo Titi e Blaise, os filhos de Bruno Galhaço e Giovanni Ubencki. Em uma reportagem que falava sobre o crime que rolou contra as crianças em Portugal, uma pessoa de dentro da produção colocou um vídeo de macaco para ilustrar a reportagem. No Twitter, Ana se desculpou pelo erro e assegurou que a falha foi do tipo imperdoável. O resultado foi a demissão da funcionária. Qual das saias justas foi a pior na sua opinião?